Agora gente, vamos agora falar sério né, vamos falar de política, vamos falar de política com quem entende, vamos falar sério mais uma vez, tá bom? Vou passar aqui a palavra para o deputado federal Chiquinho Brazão, que foi vereador durante 4 mandatos, 16 anos e com certeza vai descer esse bastão agora na mão do Valdir Brazão. Então dia 15, Valdir Brazão, 70-101. Boa noite, é isso aí, hoje é a festa da democracia, é isso aí, é um dia importante, é um dia que vai ficar na nossa história. Nós estamos mais uma vez reescrevendo aqui a nossa história, agradecendo primeiro a Deus, agradecendo a cada um de vocês, que nós podemos aqui olhar nos olhos, que sempre nos prestigiaram, que fazem parte da família Brazão, não temos dúvida disso, agradecer aqui a presença do nosso, da nossa estrela, o Eduardo, uma salva de palmas aqui para o nosso prefeito. Agradecer aqui o meu irmão deputado Pedro Brazão pela presença, e a nossa estrela, Valdir Brazão. Agradecer a minha família, aos meus irmãos, minhas irmãs, o meu irmão Domingo Brazão, que é amado demais, todos sabem que ele não está presente aqui, mas ele está em pensamento aqui conosco, meu irmão é maravilhoso demais, os meus irmãos, a minha irmã Lúcia, que aqui está, Deolinda, a Dolores, os meus filhos, que aqui estão, João Vito, Douglas, Verônica, os meus sobrinhos, que aqui estão também, Caio, Kelvin, Flavinho, agradecer a minhas noras, que estão presentes também, agradecer aos meus netos, gostaria que os meus netos pudessem vir aqui no palco, por favor, tragam os meus netos aqui, por favor. A minha princesa, Gabriela, e o meu príncipe, aqui o Guilherme, por favor. Vem cá, vem cá com o vovô, vem com o vovô, vem com o vovô, vem. Ih, está com, e agora ela está com vergonha. É, agradecer a cada um de vocês e dizer o seguinte, a nossa história são eles, a pureza deles, é pelo que a gente tem que lutar, é ou não é? A única ferramenta de transformação de nossas vidas é através do voto. Só o voto de cada um de nós é que vai transformar as nossas vidas, as vidas de nossos netos, as histórias deles. Dos nossos filhos, nós precisamos estar unidos nessa corrente. Cada amigo é um elo. Sem esquecer aqui, gostaria de agradecer ao seu Carvalho e a todos os seus funcionários que estão atendendo ali e que todas as vezes prestigiaram a gente aqui e prestando aqui o clube. Obrigado. E sem dúvida nenhuma, dizer a todos vocês, agradecer ao meu genro que está ali e está, dizer a todos vocês que nós estamos juntos sempre. Podemos não estar juntos no dia a dia, mas o carinho é a lembrança que nós temos de cada um. O meu irmão Pedro, com um coração imenso, que aqui quem conhece o meu irmão sabe do que eu estou falando, que é o mais recente na política hoje, é o primeiro mandato de deputado. E o Valdir, que é da família aqui, que está com o apoio de cada um de vocês, que eu vou pedir a cada um de vocês, que tanto o nosso prefeito, que vocês levem eles no coração, que vocês peçam a cada amigo dentro de casa, no vizinho do lado, a família inteira, ligar para o tio, para o primo, ligar para os amigos do trabalho. É super importante. Cada amigo que aqui está é um elo dessa corrente. E vocês podem muito. A força do pensamento, a força da palavra, é que muitas vezes as pessoas não têm noção da força que ela tem. E é super importante que a gente possa realmente estar unido numa única corrente. A corrente do bem do Rio de Janeiro. Nós precisamos resgatar essa cidade. Nós, quando a política está bem, o transporte público está bem, o hospital está bem, as escolas estão funcionando bem, as ruas estão pavimentadas, as podas das árvores, a iluminação. E é tudo que nós não estamos vendo. Nós estamos vendo uma cidade que estava tão arrumadinha, se degradando a cada dia. Então, nós precisamos ter no seu lugar as pessoas competentes, pessoas que conheçam de administração, pessoas que sejam responsáveis, que estejam comprometidas com a vida de cada um de vocês. Nós precisamos ter um elo entre vocês e o prefeito, que será, se Deus quiser, o nosso amigo e querido, quase que o irmão Eduardo Paz. Mais uma vez, nós estamos de palavra para o Eduardo. É o único jeito de nós fazermos com que as coisas aconteçam aqui no município do Rio como um todo. Eu, como deputado federal, a nível do Rio de Janeiro, a nível do Brasil, mas a nível do Rio de Janeiro como um todo, dos 92 municípios, eu tenho rodado cada município do Rio de Janeiro. A minha base central é aqui, é o município do Rio de Janeiro. Eu preciso ter alguém que eu possa, vocês me cobrando, eu possa ter a voz junto ao nosso prefeito, que será o Valdir, sem dúvida nenhuma, que com a minha saída para o deputado federal, vai lá, meu amor, a minha saída para deputado federal e o meu irmão como deputado estadual, a gente precisa ter aqui um representante, uma voz entre vocês e o prefeito Eduardo Paz. Então eu só tenho que agradecer, Eduardo, prefeito. Eu, sinceramente, devido ao problema, no momento, nós não tínhamos a certeza do número que nós poderíamos estar aqui hoje presente com o senhor. E nós estamos vendo aqui que, na verdade, a cada dia a gente consegue fazer com que as pessoas tenham mais consciência da política e mais carinho pela família Brasão. Então, eu agradeço a cada um de vocês, estamos juntos sempre. Muito obrigado! Obrigado! Nesse momento, passamos a palavra ao deputado Pedro Brasão! Boa noite, família Brasão! Aê! Nós estamos aqui hoje com o nosso prefeito, Eduardo Paz, o melhor gestor do nosso município do Rio de Janeiro. Estou aqui perto também do meu futuro vereador aqui, Valdir Brasão, 70-101. Estou do lado do meu irmão aqui, um vereador que teve quatro mandatos no Rio de Janeiro, teve uma parceria muito grande com o Eduardo, o Eduardo sempre compreendendo, Chiquinho brigando para o Jacarepaguá, Chiquinho ia para lá, saindo na porrada com o Eduardo, o Eduardo fala, não pode, 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 não pode. Então, isso que é importante, Eduardo, essa aproximação, essa vontade que o Chiquinho Brasão e a família Brasão têm de defender Jacarepaguá. Porque Jacarepaguá você conhece muito bem, você foi subprefeito de Jacarepaguá, você tem uma história também, entendeu? Na política aqui, dentro, antes de você ir para Brasília. Então, isso é muito importante, a gente ter essa ligação e você ter esse reconhecimento com a família Brasão, o que faz para o Jacarepaguá que briga. A gente não procura fazer pela gente, entendeu? A gente procura fazer pelo bem-estar da população. A população do Rio de Janeiro tem um problema muito grave, Eduardo, sob a enchente em Jacarepaguá, enchente direta, toda vez, é todo ano, as pessoas fazem compra, compra parcelado, financia lá em 12 vezes, 24, e todo ano é aquela enchente. Então, eu gostaria que o senhor, prefeito, olhasse por isso, entendeu? Como a gente também já está fazendo isso, nós estamos brigando com o INEAS, estamos fazendo algumas limpezas em alguns lugares, já deixando mais ou menos limpo alguma coisa para o senhor. Então, eu gostaria que houvesse isso aí, porque os empresários perdem muito isso também. Os pequenos atacaram há pouco tempo, uma enchente que chegou a um metro e pouco d'água, as pessoas perderam tudo no momento mais difícil da pandemia, entendeu, prefeito? Então, o senhor conhece bem a nossa terra, o senhor é da terra, né? O senhor é uma pessoa que quer bem a população, o senhor tem uma vida limpa, graças a Deus, por isso que o senhor é candidato, é ficha limpa, as pessoas ficam falando que é ficha suja, reclamando. Mas se ninguém joga uma pedra em árvore que não tem fruto, se não tivesse, entendeu? Se não é uma mangueira, uma árvore que tem fruto, ninguém joga pedra. Então, o Eduardo Paes é o melhor gestor do nosso município do Rio de Janeiro. Eu gostaria que todos, como o Chiquinho falou, o deputado federal falou, o vizinho da direita e da esquerda de frente, indo para o trabalho, voltando para o trabalho, debater. E nós temos que levar isso no primeiro turno. Vamos ou não vamos? Família Brasil, qual o número do nosso prefeito aí, gente? 25! 25! Qual o número do nosso vereador aí, gente? 70-101! Gente, obrigado, deputado. Obrigado, obrigado pelas suas palavras aí. Agora vamos passar a palavra aqui para o nosso futuro vereador, Valdir Brazão, 70-101! 70-101! 70-101! Boa noite! Eu queria agradecer. 70-101! Valdir Brazão! Valdir Brazão! 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 Porque não é fácil. 70-101! Valdir Brazão! 70-101! 70-101! 70-101! Todas as eleições... Nem se você pode confiar! Valdir Brazão! Valdir Brazão! Valdir Brazão! Nem dizem! Vai dar brazão na cabeça! Valdir Brazão! Valdir Brazão! Valdir Brazão! Valdir Brazão! 70-101! Gosta! Valdir! É brazão! 70-101! Valdir Brazão! A Cari também é velho, favor! Valdir Brazão! 70-101! Valdir Brazão! A galera nova que hoje está integrando esse tipo de... Valdir Brazão! 70-101! Valdir Brazão! 70-101! Valdir Brazão! 70-101! Valdir Brazão! Valdir Brazão! Olha só gente! Valdir Brazão! Valdir Brazão! Eu sou Valdir Brazão! Eles, eles não fazem da capacidade de nós! Valdir Brazão! Vai dar brazão na cabeça! Eu sou Valdir Brazão, acontece o que aconteça, eu sou Valdir Brazão, vai dar brazão na cabeça, essa é que dor, o meu voto é de vão, 70, 101, Valdir, é brazão, 70, 101, Valdir. Eu, eu vou fazer o nosso prefeito, os amar, tanto como ele ama, outras são os caras, 70, 101, Valdir, é brazão, 70, 101, Valdir, é brazão, 70, 101, Valdir, é brazão, 70, 101, Valdir. Ações, 70, 101, 70, 101, Valdir, é brazão, 70, 101, Nena tempo deu soaringanhas, peraí, 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 peraí. Eu sou Valdir Brazão, acontece o que aconteça, eu sou Valdir Brazão, vai dar brazão na cabeça, eu sou Valdir Brazão. Quando a gente faz um resumo, a família Abrazão, nós estamos estendendo a qualquer canto, seja dentro do município ou fora do município, que às vezes não dá para você citar todos os locais, não. Mas quando você fala a família Abrazão, estamos falando de Manduim, estamos falando de Itaquara, estamos falando de Santa Maria, de todos, então quando você começa a ficar realmente não dá para lembrar de todos os locais, Freguesia, Pichim, Xanil, Cidade de Deus, Gardelha Azul, Rida Ferra, então eu estou dizendo o seguinte, Mato Alto, Santa Maria, Praça Certo, não dá para você, você acaba... Exatamente, então, quando a gente procura fazer um resumo, para não deixar de citar a todos, e olha só, vocês podem ter certeza, numa terça-feira, à noite, estamos ganhando da Globo, tá? Estamos ganhando da Globo, o número de audiência aqui, ó. Não é isso? Estamos ganhando do tempo! É isso aí, uma reunião linda dessa, e essa reunião, a beleza dessa reunião, é a presença de cada um de vocês. Muito obrigado! A palavra agora com o nosso prefeito, Eduardo Paes, 25! Vamos lá, galera! Beleza, beleza, beleza. Gente, olha só, queria, de verdade, agradecer muito o carinho de vocês, na nossa entrada aqui, agradecer muito ao Pedro Brazão, Pedro está ali, já se destacando no seu primeiro mandato, eu não sei como é que a família aguenta, eu vi aquelas crianças entrando aqui, falei, meu Deus do céu, vão lançar o remenino candidato também, mas o Pedro tem feito um trabalho importante na Assembleia Legislativa, se posicionando de maneira correta, diante desses absurdos todos que aconteceram no Estado. Queria agradecer ao Chiquinho Brazão, o Chiquinho foi, durante oito anos, vereador junto comigo, sempre foi um cara muito correto, muito chato, no bom sentido, cobrando as coisas, demandando, pressionando para que as realizações viessem para Jacarepaguá, ajudando a viabilizar o governo na Câmara. Chiquinho é uma pessoa que eu respeito muito, gosto muito pessoalmente. E queria dizer sobre o Valdir, porque o Chiquinho tem, na minha opinião, um argumento que é o mais importante. É óbvio que a gente vota nas pessoas porque a gente gosta delas, simpatiza, enfim, tem algum grau de carinho, mas a gente tem, acima de tudo, que escolher os nossos representantes, e principalmente, quando a gente fala de vereador, a gente tem que escolher pessoas que, de fato, nos representam. Eu conheci essa turma aqui em 1995, 96, quando eu fui subprefeito aqui de Jacarepaguá. E vi o tempo todo a pressão que esse time faz para se realizar coisas, quantas das demandas que acontecem da população, que muitas vezes são esquecidas, sendo atendidas por vocês. O Valdir é quase o seguinte, você paga um, leva três, vota em um, leva três, já vem pacote completo, já vem com deputado estadual, já vem com deputado federal. E o Chiquinho disse bem, esse time aqui precisa de um representante municipal. E quando eu falo esse time aqui, Chiquinho, eu quero me incluir, porque é óbvio, eu fui prefeito oito anos, é óbvio que você olha pela cidade inteira, mas a cidade é muito grande. Se não tiver um cara que represente nossa Jacarepaguá, se não tiver um cara que represente Jacari, Campo Grande, enfim, os mais variados bairros da cidade, e que tragam os problemas para o gabinete do prefeito, como o Chiquinho sempre fez comigo, quantos problemas a gente deixa de resolver, porque a gente não sabe que o problema existe, porque a gente não é informado. O vereador é como se fosse esse microfone aqui, ele se faz ouvir, é ele que permite que a nossa voz seja escutada. Se a gente não tivesse isso aqui, eu ia estar me esganiçando aqui, ninguém ia me ouvir, e o vereador faz isso. Então, eu queria reforçar aqui esse pedido, eu, como filho de Jacarepaguá, como quem iniciou a vida política aqui, queria muito pedir o voto de vocês para o 70101, Valdir Brazão, nosso vereador. E queria, gente, dar um recado muito rápido. O Rio está muito mal, todo mundo sabe disso, ninguém vai me ver perdendo tempo falando mal pessoalmente de adversário nenhum, mas esse ir muito mal é fruto das nossas escolhas. Não tem jeito, Chiquinho. Nós escolhemos assim, não digo nós, cada indivíduo aqui votou assim, ou A ou B, mas a cidade como um todo escolheu mal em 2016 um prefeito que se mostrou ao longo desse período incapaz e despreparado, sem condições de conduzir a nossa cidade. Basta olhar, Chiquinho, esse BRT passando aqui na Taquara, que vergonha que é. Hoje eu estive lá no Aço, em Antares, na Zona Oeste, na Cesare de Melo, lá então é mais vergonhoso ainda o abandono do BRT. Aliás, lá não tem nem ônibus mais passando. Isso acontece com as clínicas da família, acontece com os nossos hospitais, com as nossas escolas, até com o Lurbe, que sempre foi uma unanimidade e um orgulho dessa cidade. A incompetência e o despreparo fizeram com que deixasse funcionar. Desculpa. E aí diz mais respeito a mim, mas em 2018 a gente escolheu errado de novo. A gente foi acreditar na novidade, no metido a mais honestão que qualquer um, e a gente viu o resultado que deu. Para completar, o sujeito ainda foi de uma incompetência política assustadora, que conseguiu até brigar com o cara que tinha feito ele ter sido eleito, que foi o presidente Bolsonaro. Ou seja, se o Rio vai mal, gente, é porque nós fizemos escolhas erradas. não dá mais para essa cidade, Valdir, eleger um novo Crivella ou um novo Witzel. Não dá. O Rio é complexo. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém, ninguém aqui é perfeito. Eu não acertei em tudo o que fiz da prefeitura, mas acertamos muito mais do que erramos. A cidade olhava para frente. As coisas aconteciam. Esses caras tiraram a nossa capacidade de ter fé, de ter esperança em relação ao futuro. E não tem nada pior que isso. Não tem milagre. Mas eu garanto a vocês, e eu tenho aqui o testemunho desse time aqui, mas principalmente do Chiquinho, que ficou oito anos ali do meu lado na Câmara de Vereadores, que a gente sabe como é que conserta essa cidade. A gente sabe como é que bota as coisas para funcionar de novo. De novo. Sem que tenha milagre. Não tem isso não, mas tem muito trabalho. Tem muita disposição. Todo mundo que é aqui de Jacarepaguá sabe que desde a minha época de subprefeito, e foi assim que eu me aproximei do Brasão quando ele me procurou, também saindo candidato a vereador em 96, a gente disputando o mesmo mandato, e ele me procurou para dizer, Eduardo, eu respeito o seu trabalho. Vejo que você rala, que você corre atrás, que você acorda cedo e dorme tarde para melhorar a vida das pessoas. Vamos disputar os dois eleição com dignidade e os dois nos eleger. E foi isso que aconteceu. É dessa forma, gente, que a gente vai conduzir essa cidade. Eu queria pedir muito para cada um que está aqui hoje, eu sei que está todo mundo animado, estamos num clima de festa, mas eleição de vereador é muito dura, eleição de prefeito, aliás, eleição é muito dura, dá muito trabalho. Eu queria muito pedir que cada um de vocês se mobilizasse muito para a eleição do Valdir, que cada um de vocês argumentasse. Eu não sou o único cara legal da eleição, não. tem outras pessoas que eu respeito, que eu até tenho boa relação, mas será que essas pessoas têm condições de assumir uma prefeitura com a complexidade do Rio, com os problemas que a gente atravessa e dá jeito nisso, ou vamos deixar aprender durante o voo, precisar de manual de instrução. aqui todo mundo sabe que a gente sabe fazer, que a gente sabe entregar e que tem muito amor ao Rio. Então, eu queria muito pedir para cada um de vocês, nós vamos juntar o melhor time, nós vamos trabalhar muito, fazer muita gestão, amar muito essa cidade, e com o Valdir Brasão 70, 101 e Eduardo Paz 25, a gente vai fazer o Rio voltar a dar certo. Valeu, gente. Obrigado. O que é o Valdir Brasão? 701, 701, 701, nem se você pode confiar, Brasil, 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 Brasil. Eu sou o Valdir Brasão, aconteça o que aconteça, eu sou o Valdir Brasão, vai dar bração na cabeça, eu sou o Valdir Brasão, aconteça o que aconteça, eu sou o Valdir Brasão, gostaria também de agradecer a toda essa turma maravilhosa que fez a cobertura aqui e a cada um dos que trabalham diretamente conosco, a cada funcionário que aqui esteve, a cada amigo, a cada um de vocês. Muito obrigado, meu grupo, muito obrigado a todos. Obrigado! Gente, é isso aí. Obrigado, obrigado a todos aí, obrigado a toda a equipe aí do Luciano, muito obrigado aí, obrigado a todos os amigos. E vamos à luta! É 70, 101 e 25! Obrigado aí, rapaziada. É isso aí, gente. Uma boa noite aí, agradecer ao pessoal que está aí amareliando a nossa equipe e agradecer a cada um de vocês pela presença e que Deus abençoe a volta de cada um de vocês aí para casa. Quero agradecer também o meu pessoal do meu gabinete aí, todos que vieram aí também, tá? Quero agradecer a toda a equipe, a todos. Obrigado, fiquem com Deus e bom retorno às suas casas. Olha só, pedi o nosso pessoal aqui, o nosso pessoal aqui, para ajudar o prefeito a sair aqui, que ele tem outra agenda. É, o nosso pessoal aqui, ajudar o prefeito a sair aqui, que ele tem outra agenda. Vamos tentar ajudar ele aqui, o nosso pessoal. Diogo, Paulinho aí, valeu, vem o ato, Duda. Valdir! Vamos ajudar ele aqui. Valdir! Valdir! Faz favor. Vamos fazer aqui um 70-101, nós vamos fazer junto e ele vai gravar. Valdir, Brasão, 70-101. Vem cá, Valdir! Valdir! Eduardo, vem cá para a gente fazer... Eduardo, faz favor, só para a gente fazer uma saída aqui, Eduardo, por favor, prefeito. Pessoal, vai na hora, vamos falar. Valdir, Brasão, 70-101, por favor. E prefeito, 25. 25. Valdir, Brasão, 70-101 e para prefeito, Eduardo Paz, 25. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Chiquinho, Chiquinho, Chiquinho. Espera aí, peraí, 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 peraí. Chiquinho está... Chiquinho, se liga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem cá, o Portugal, para falar junto. Vamos lá. Bora. Vamos. Dois. Alô, boa noite a todos. Bora. Vamos lá, no três. Vamos falar. Valdir, 70-21. Desculpa. Valdir, 70-101. Um, dois, três. Valdir, 70-101. Eduardo Paz, 25. Mais uma vez, mais forte, pessoal, mais forte. Vamos lá. Três, quatro e... Valdir, Valdir, Brasão, 70-101. E para o prefeito, Eduardo Paz, 25. É sangue dovo, o meu voto é de irmão, 70-101, Valdir, é Brasão, 70-71, Valdir, Brasão, 70-71, Valdir, Brasão, 70-71, Valdir, Brasão, 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 70-71, Valdir, Brasão, 70-71, Valdir, Brasão, 70-71, Valdir, Brasão, 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 eu sou Valdir, Brasão, aconteça o que aconteça, eu sou Valdir, Brasão, vai dar Brasão na cabeça, eu sou...